Pelo bem da minha pesquisa... Vamos ver aí, estamos jogando aí no modo multiplayer. Vamos ver como é que vai ficar aí na nossa transmissão ao vivo aí, no nosso vídeo. Transferência interdimensional concluída. Transferência interdimensional concluída aí, vamos ver. Vamos com os testes de dinossauros, vamos seguir os sentinelas aí para ver. Vamos tentar achar aqui um posicionamento, vamos me posicionar aqui em cima aqui para ver como é que vai ficar. Nossa execução aí, daqui a gente consegue... Consegue um pouco mais de privacidade aí para não... É conhecendo o jogo aí, a jogabilidade é boa. Vamos conhecer aí os raptores. Daqui aí, daqui eu fico tranquilo aí, depois a gente parte para um... Vamos ver o que é aí, olha o pessoal também está... Olha, eles vêm com tudo para cima, hein. Eles vêm com tudo para cima aí, a gente tem que trocar a munição rápido. Ó, desintegrou. Concluído aí, acho que já passamos de fase. A outra equipe aí está indo melhor. Seguir o sentinela. Vamos para a próxima missão. Vamos preparar essa área de combate aqui para ver. Abriu aqui várias opções, a gente vai... Eles já vêm para cima aí, hein. Toda habilidade boa aí, gostei também aí dos gráficos. Bem bacana aí. Lembrando que hoje tem transmissão ao vivo, hoje tem live no canal. Só pode curtir, compartilhar, comentar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal. A gente vai mostrando um pouquinho aí do nosso conteúdo. Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pô, e é uma galera deles, hein. Vamos ver o que é aí o Paxefalossauro aí. Ó, abriu aí um... Acho que é um monstro gigante aí, um dragão. Um monstro pré-histórico aí, a gente vem com... Um avião no fundo ali, um... Um Airbus. Vamos avançar para frente aí, vamos avançando. Iniciando a parte de dinossauros, vamos ter que preparar a área de combate aí. Trazendo esses raptores aí. É uma série de vídeos que a gente vem jogando aí no canal, O pessoal pode acompanhar através também do link aí. Se quiser acompanhar também a nossa barra da comunidade, Fique à vontade aí para acompanhar tudo o que acontece no canal. E hoje a gente vem trazendo mais essa novidade aí. E outras novidades também com muitos jogos. Espero que vocês gostem. Pessoal aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Perco nenhuma das nossas atualizações aí no canal. Obrigado também aí os inscritos, pessoal. Todos os inscritos no canal. Aqui no canal Fabinho 3D. E hoje a gente vai estar trazendo uma série de vídeos novos aqui no canal. Esse vídeo também vai fazer parte de mais uma playlist no canal, Onde eu vou compartilhar todos os vídeos dessa playlist. Através de um link aí que eu vou deixar na descrição. Dessa postagem. Vamos ver. Vamos preparar a área de combate também ali. Acho que eu deixei alguma coisa para trás ali. Mas a gente vai... Vai adiante aí. Não consigo subir aqui. Vou tentar... Aqui tem um dragão no canto. A gente vai conhecendo aí. E aí. Jogabilidade boa. Bastante... Bastante coisa para fazer aí. Lembrando que a gente está fazendo transmissão ao vivo aqui no... No YouTube. E esse vídeo vai ser compartilhado também... Em outras redes sociais. Vou fixar também o link dessa página. Também o comentário desse vídeo aqui. Eu vou deixar aí o... Nosso link também lá do Instagram. O pessoal que quiser acompanhar também. Tenho certeza que vai gostar do conteúdo que a gente publica por lá. Pode ficar à vontade. Deixar o seu comentário aí. Se quiser assistir algum jogo específico aqui no canal. Deixa um comentário para a gente aí. Só que maravilha. Bacana. Acho que tivemos um pequeno probleminha aí. Vamos ver se eu consigo subir por aqui. Ah, eles vêm... Ah, não. Aqui eu... Eles têm um poder. Acho que aquele ali tem um poder a mais ali. Lembrando aí que o pessoal está jogando no... No Xbox ali. Dá para ver... Ah, vou ter que recarregar. Abate de dinossauros concluído. Confesso para vocês que estou gostando aí do... Gostando muito desse jogo aí. Obrigado aí aos amigos inscritos no canal. O pessoal que tem acompanhado. Reconcluir todos os objetivos designados vencem. Mas é uma parada de habilidades de combate robusta. Primeira equipe concluiu todos os objetivos. Aí a gente agora vai... Esperar aqui para... E adiante. Vamos verificar aqui. O que tem para fazer. Olha o pessoal para frente aí. Obrigado aos comentários também. Obrigado ao pessoal que acompanhou a nossa... A anterior a essa transmissão aí ao vivo. Atacando os inimigos aí. Um paxifalossauro lá. Já levou um. Esse aqui é gigante. Esse aqui é gigante. Uns raptores. Ah, esse aqui não. Oh, agora desceu. Enquanto você tem que fugir. Não adianta não. Tem como encarar. A gente tenta ir para cima, mas não tem muito. Ah, show de bola. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir fugir aqui. Lembrando aí que a gente faz live também lá pelo canal da Twitch. Pessoal que quiser acompanhar também as nossas transmissões lá pela Twitch. Canal Fabinho 3D. Pessoal que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Pode compartilhar, curtir, comentar. Muito obrigado aí a participação de cada um de vocês. Obrigado ao pessoal que acompanhou a nossa última transmissão lá no canal. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma live, mais uma transmissão ao vivo e logo mais. Tem transmissão aqui no canal. Obrigado também aí, pessoal, pelos comentários lá no Facebook. A gente vai colocando aí um pouco mais de ação no canal aí. Pessoal também que gosta de jogos de estratégia, aventura. Abate de dinossauros concluídos. A gente conseguiu. Sejam os sentimentos. Vamos lá. Proximo para a próxima missão. Transmissão ao vivo no canal. Aqui tá. Tá tranquilo. Vamos pular por aqui. A gente vai transmitindo ao vivo. Já consegui passar esse obstáculo. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui com um rápido intervalo e volta com mais vídeo. Também a transmissão ao vivo. Jogabilidade boa. Trazendo Pteranodontes. Uma missão ao vivo no canal. Lá por aqui. Aqui não consigo passar. Quase que... Quase que levou um... Um golpe ali. Vou recarregar. Tem uma multidão deles aí. Vem tudo. Vem pra cima aí. Acho que não tem como escapar não, hein. Aqui não tem como escapar não. Tem uma nave lá soltando. Não consigo pular aqui também. Agora acho que... Vai ser fatal aí. Equipe inimiga agora vem com... Dominador. Puxa, esse aqui é gigante. Esse é gigante. Tem que recarregar. Recarregar, recarregar. Aí. É dois. Aqui é o Priceratops. Olha só o pessoal. Põe... Abate de dinossauros. Abate de dinossauros. Aí. Conseguimos. Beleza. Conseguiram o sentinela. É isso aí. Beleza, pessoal? A próxima missão a gente vai... Deixar aí no canal. O pessoal pode curtir, compartilhar, comentar. Quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Pra não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização. Vou ficando por aqui. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. E até lá. Clica no link aí. Se inscreva. Pra não perder aí a sequência desse... Dessa partida incrível aí de multiplayer. Grande abraço. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Fui. Tchau.